Se a madeira no Brasil sempre foi considerada, pelo menos em construções, um material de segunda categoria, a tecnologia está aí para mudar esse conceito. Há cerca de 10 anos, arquitetos e engenheiros de vários países começam a apostar na madeira engenheirada. O material é leve, absorve tratamentos contra cupins e fungos e dura mais. Essa experiência chamou a atenção da professora de arquitetura Gabriela Celane durante sua temporada no MIT. A sustentabilidade da madeira também foi um fator que a motivou a propor, para este semestre, um projeto de professora especialista visitante para os alunos da Unicamp. Ela é considerada o material de construção do século XXI, porque ele tem um impacto muito menor no meio ambiente. Essa madeira não é que a gente vai devastar a floresta amazônica para pegar essa madeira. A gente vai plantar essa madeira, que nem você planta, sei lá, soja, que nem você planta outros produtos, café, e você colhe essa madeira e leva para a indústria e produz um produto industrializado. A ideia é trazer isso, essa discussão para o cenário, para as nossas disciplinas de projeto de arquitetura e terminar com alguns, discutir alguns tabus. Por exemplo, de que não se poderia construir em altura com madeira. A gente sabe que tem prédios de 20 andares sendo construídos só com estrutura de madeira, que a madeira não é adequada para climas quentes. Existem, por exemplo, estudos de face change materials, materiais de mudança de fase e tal, que podem agregar ou fazer um comportamento de inércia térmica para construções leves como essas em madeira. Então, trazer todos esses tabus que existem na área de arquitetura e começar a discuti-los na sala de aula com especialistas. Uma visão geral da madeira como material de construção, sob o ponto de vista de fabricação, tecnologia, sustentabilidade. Essa é a proposta das aulas para alunos de graduação com professor visitante e que tem ampla experiência de mercado. Junto com o pai, Calil Neto é fundador da Hewood, empresa que faz projetos e fabrica madeira engenheirada, também chamada laminada colada. A tecnologia abre muitas possibilidades na arquitetura e é esse conhecimento que está sendo difundido nas aulas. Você pode fazer projetos curvos, projetos retos, vencer grandes vãos com produto engenheirado e ter uma maior homogeneidade do material. Hoje nós damos uma garantia de 30 anos estruturais e 50 anos sem ataques de cupins ou xilófagos. Por quê? Nós trabalhamos com material engenheirado, que é tratado com CCA e a gente garante que o cupim não entenda aquilo mais como madeira, ele entenda como qualquer outro tipo de material. Então, tanto o concreto como a madeira, ela tem sim os seus cupins, o concreto também tem seus cupins, mas ainda existe assim, é um, não gosto de chamar, é um pré-conceito que existe da madeira, mas por quê? O projeto tem que ser bem executado, o material tem que ser bem formado ou fabricado e também a montagem tem que ser perfeita para que a gente tenha um melhor aproveitamento do material e seu melhor potencial. O programa Especialista Visitante existe na Unicamp há quase 10 anos. O que mais conta é a experiência. A cada seis meses, a pró-reitoria de graduação abre edital. Não basta a pessoa ser bem-sucedida, ela precisa realmente reunir uma série de características e ter motivação para participar de um programa desse tipo e entender o papel e valorizar essa oportunidade também que a universidade está dando, no sentido de se aproximar desse mundo acadêmico na Unicamp, poder ajudar uma nova geração de profissionais a entender esse mercado. O programa está em fase de aprimoramento, que inclui propostas interunidades e transdisciplinares. Alguns cursos se unirem para trazer um profissional que atenda os interesses de mais de um curso. Isso é muito interessante porque você pode ter disciplinas que não tenham pré-requisitos e você garante, de certa forma, essa multidisciplinaridade. Isso é muito interessante dentro do edital. Ele tem essa etapa em que ele busca o profissional, faz o convite dentro da agenda do profissional. Ele responde ao edital a chamada. Existe uma comissão que é composta por membros da própria editora de graduação e coordenadores das comissões de graduação de todas as áreas, as quatro áreas, são quatro áreas. E aí sim, então, é feita uma análise de cada programa, de cada projeto. E aí é decidido, são oito projetos por semestre. Apesar do programa ser de graduação, a passagem do professor especialista também gerou workshops e ações na pós-graduação. A doutorana Camila veio da Universidade Federal do Rio Grande do Norte e participou das aulas. Essa disciplina da Gabi foi uma oportunidade para eu ver de perto também essa integração, como é que ela consegue ensinar a estrutura dentro dessa disciplina. E foi muito interessante com a participação do Calil também, por conta que eles tentaram trazer dentro dessa disciplina as duas coisas bem integradas. Ver a resposta que eles dão para mim, sabe, do que eu falo, do que eu faço, e a resposta dele aprendendo aquilo que a gente está tentando desenhar, é assim, sensacional. Está sendo muito bom mesmo. Legenda Adriana Zanotto